Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas trazendo mais um vídeo pro canal aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Se você que é novo aí já se inscreva, deixe seu like, siga a gente no Instagram aí, vou deixar o link abaixo, demorou? Galera, o vídeo de hoje, antes né, deu problema na minha seta, ó Como ela pisca rápido, provavelmente queimou alguma lâmpada atrás, vou ter que trocar Ainda bem que é baratinha essas lâmpadinhas Então galera, tentamos colocar um protetor de kart no carro, não deu certo, ele fica muito perto do chão com o carro baixo Raspa demais, aí estourou os parafusos do kart, ou seja, não serviu Foi questão do meu pai trazer do mecânico até no meu trampo, que já tinha caído o kart já Não aguento Então, não deu certo pro protetor de kart, vai ter que fazer, vai ter que fazer diferente Vai ter que, sei lá, chapear, alguma coisa, fazer um kart mais aberto, eu não sei Nossa, tinha esquecido que aqui tava uma cratera Vai ter que, sei lá, levar uma serraleria, algum lugar que os caras consigam fazer alguma coisa pra proteger o kart Ou ver de subir o motor mais Já subiu no último, teria que pôr o cálcio pra não pegar Mas eu acho que só de pôr um protetorzinho Fazer um protetor já dá uma resolvida Porque mesmo o baixo, ele não pega no chão, é que é mais por precaução, né? Bateu uma pedra E furou ali, já era, hein? Furou ali, o melzinho escorre E a luzinha do motor só que acende Aí, embora de guincho Já andei de guincho, hein? Nossa Senhora Quando eu comprei esse carro aqui O... Ele era baixo E não tinha protetor de kart também Então Eu comprei, né, tal, andando com o carro Dali uns dias Passei numa rua que tinha uma... Uma tampa de bueiro Tipo essa aqui que tá vindo aqui na frente Só que tava mais alto, né? A rua tava deixando ela mais alta Cara, foi questão do carro dar aquela... Quicadinha Na hora que ele deu aquela quicadinha Tal Bateu na... Na tampa do bueiro Mas não deu outra, fi Estourou o kart na hora Aí eu andei até na esquina, né? Porque na hora eu achei que tinha batido outra coisa, né? Ah... Andei até a esquina Já acendeu a luzona, já Do painel, já De óleo Legal Tive que... Embora de guincho Deu um rolezinho de guincho, pelo menos, né? Foi legal Ai, Deus É... Então eu vou ter que improvisar um protetor de kart pra esse carro Precaução Essa subidinha aqui é triste, hein? Gostei o carro aqui, galera E... Mano... O kart do carro Nossa, até ruim de mostrar pra vocês Vamos ver se consigo mostrar pra vocês O kart dele é aqui já, ó Então, do chão e ele fica meio perto, entendeu? Então, se você andar com ele meio baixo Ele abaixa mais um pouco Então aí tem o perigo Na... Que o carro vai dando aquelas quicadas Naquelas quicadas Bater e quebrar o kart Se você quebrar esse kart E eu troquei Faz nem cinco meses que eu troquei Cadê a chave do carro? Tô atindo o bolso Deixa eu abrir aqui Então, eu tive que subir o carro Porque eu levei no mecânico E tava... Pegando Aí ele subiu o meu carro, entendeu? E eu vou baixar de novo, né? Porque eu não quero andar alto desse jeito Se for pra andar de Jeep Eu compro o Renegade Entendeu? Tá muito alto Mas eu tenho que também resolver a questão do... Do pneu do carro O pneu desse carro, ele é muito largo Ele é 215 Eu tenho que pegar um 220... 205... 295 Mas eu creio que o 205 já vai ficar perfeito Porque... Ele pega um pouco Porque tá faltando fazer alinhamento E balanceamento Do carro E eu preciso lavar esse carro E outra também, galera Eu preciso fazer sabe o quê? Mano, eu preciso Dar uma cristalizada nesse carro Não sei se no vídeo vocês conseguem ver O carro, ele tem muito risco Ele tá muito riscado, cara Muito riscado Tá muito feio Ó, isso aqui é cera, mano Passa igual o buraco da bala Ó, tá muito riscado Tá muito, muito, muito Ah, do lado de cá, mano Do lado de cá Foi quando aconteceu um acidente comigo, né? Tipo, a roda do meu carro saiu, galera Vocês não tem ideia Ela saiu Essa roda aqui Vazou Quando eu comprei esse carro Tinha três parafusos só nessa roda, mano E eu não vi Eu fui andando, andando, andando Aí saiu a roda, mano Sorte que eu tava devagarzinho Aí o carro tombou pra baixo Fiz essa... Entortou aqui Entortou o paralama aqui também, ó Aí entortou o paralama um pouco pra dentro Mas... Aí eu vou trocar isso aqui também, galera Porque já tá amarelado E eu quero fazer funcionar Olha, você bate na lataria do carro Cai terra Que brisa, né? Sujeira isso aí Então, galera Não deu certo o kart Mas a gente vai improvisar algum outro aí Vou numa serraleria Vou perguntar nos grupos que eu tô aqui Ver se alguém consegue... Sabe algum lugar Ou alguém que faz Porque eu preciso pôr Vê de subir mais o motor Se der pra subir Eu vou subir mais o motor Então... Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Tô contando pra vocês o que aconteceu Esses dias eu nem gravei, mano Por conta disso Porque eu deixei o carro no mecânico Pra não ver Aí eu aproveitei Eu troquei a mangueira do filtro do ar quente Que tava vazando também Passar caminho nessas horas, gente Tô gravando Então Aí eu troquei a mangueira do ar quente Tava vazando também Tem que deixar o carro Caso mangueira um dia Porque se estourar a mangueira Ou se ficar pra rua É... É foda E sempre quando vai viajar Estoura a mangueira, né? Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido aí Deixe seu like Se inscreva no canal Tô sempre atrás de fazer videozinho novo aí E é nóis Tô numa pracinha Ah, moleque Chama Valeu Fui Tchau 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 Tchau